O americano é oficial, nova Hunter 450 é registrada no Brasil e tem cinco novas motos da Royal Enfield a caminho. É meu amigo, é isso mesmo que se ressalta tanto no noticiário nacional Rafael Mioto, revista Motu e também no noticiário internacional com a revista Rushlane. E ambas falam dessas motos aí, a Rushlane traz uma reportagem falando de cinco novas motos da Royal Enfield que estão chegando neste ano e no ano que vem, 2024 e 2025. E Rafael Mioto traz a informação de que a Guerrilla 450, que seria a nova Hunter 450 com a mesma motorização da Himalaya 450, foi registrada aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e também deixa um comentário porque o YouTube entende que o nosso canal tem relevância na plataforma. Americano, se você puder e se você quiser pra ajudar o canal Moto Diário, se manter aqui nessa plataforma do YouTube, participa do sorteio da minha moto, essa linda Harley Davidson Street Glide. Já pensou você pilotando a mosquinha varejeira, cara, essa moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, essa moto que eu fiz várias viagens aqui pelo Brasil. Então, se você quiser e puder, participe do sorteio dessa moto, o link tá na descrição desse vídeo, tá fixado no primeiro comentário e também tá aparecendo nesse QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular ou simplesmente clicar no link aí. E o mais legal é o seguinte, cara, ao participar, você também é incluído no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que são pra pessoas que estão participando do sorteio e automaticamente apoiando o canal. Beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americanos, sem mais delongas, Rafael Mioto fala o seguinte, Royal Enfield Guerrilla 450, mais próxima do Brasil. O fabricante já depositou o requerimento de patente do nome da moto no mercado brasileiro. O novo modelo tem o mesmo motor da Himalayan 450. Vamos lá, reportagem de ontem, dia anteontem, dia 20 do 5, hoje são 22 o 5 de 2024, 22 de maio, acabou o ano, só tem um restinho de ano agora. Pra você que tá assistindo lá no futuro, a moto essa tá aparecendo na imagem aqui com o registro de patente, que ele deu um print na tela em nome da Acher Motors, que é a empresa que representa a Royal Enfield aqui no Brasil, né, onde são registradas as patentes lá no INPI. Essa moto é a Guerrilla 450, é uma moto que traz essa motorização de 450, que é uma plataforma nova, né, que foi inaugurada pela famigerada Himalayan 450, que é uma moto que, inclusive, nós estamos esperando aqui no Brasil ainda nesse ano de 2024, pelo menos é o que foi dito pelo diretor-geral da marca aqui no Brasil, cujo eu nunca me lembro o nome, mas foi ele que disse isso em entrevista aí no último lançamento, né, quando ocorreu o lançamento da famigerada Super Meteor 650, mas tem um detalhe, antes da Himalayan 450 nós teremos a chegada da tão esperada também, pelo menos por alguns aí que estão sedentos por essa moto, que é a Shotgun 650. Vamos falar um pouquinho dessa Hunter 450, que receberá o nome de Guerrilla, mas que tem a pegada da Hunter porque está na categoria das Roadster, não quer dizer que a Hunter 350 vai sair de linha, muito pelo contrário, né, nós teremos a plataforma J aqui no Brasil, tanto com a Hunter 350, quanto com a Meteor 350, mas também com a Classic 350, porque são motos bastante representativas e têm sido muito vendidas aqui no Brasil, inclusive colocando algumas japonesas no bolso, né, meu filho, você vai de indiana, vai de japonesa, vai de chinês, da Shineray, tem coisa pra caramba acontecendo, né, Então, com relação ao registro de patente dessa moto, não é uma novidade também, na realidade, aconteceu no ano passado ainda, foi lá em setembro, aliás, em agosto de 2023, como ressalta aqui o Rafael Mioto, né, o registro de patente, não é garantia de que a moto vem, mas como aqui é o caso da Royal Enfield, nós sabemos que as motos que são lançadas no mercado, que são lançadas no mercado internacional, elas têm uma grande probabilidade de chegar aqui, né, pelo menos tem sido assim, com todas as motos, com exceção da Bullet 350, que não se pratica em nenhum outro mercado internacional, a não ser o mercado indiano, né, mas o restante do mix da empresa tem aparecido no mercado internacional. Guerrilla 450 é o nome da motoca e, concomitantemente com essa história toda, na data de hoje mesmo, dia 22 de maio de 2024, a revista Rush Lane, conceituada indiana aí, que sempre nos atualiza aqui no canal, trouxe uma reportagem falando de cinco motos da Royal Enfield, né, five upcoming Royal Enfield bikes, né, cinco motos da Royal Enfield, aí elenca aqui também o lançamento da Guerrilla 450, que muito possivelmente deve acontecer em breve, né, nós temos também na fila de lançamento, que eu acredito que até seja antes, a Classic Bobber 350, né, que está aparecendo aqui na imagem para vocês, nós temos também uma moto que eles estão chamando aqui de Bullet 650, para mim isso aqui é uma novidade, não sei de onde tiraram esse nome, Bullet 650 para essa moto, e nós temos também aqui representadas por eles, a Classic 650, uma moto que nós apresentamos aqui, todas elas têm sido flagradas, né, quase que constantemente nas ruas indianas, né, como mulas de teste, né, eles fazem muitos testes lá, e eles saem com essas motos na rua, diferentemente aqui no Brasil, que não testam nada, porque a gente não produz nada, né, as motos vêm prontas nos kits CKDs, então não tem essa fase de testar a moto aqui no Brasil, mas enfim, os indianos fazem muito isso, né, tentam fantasiar as motos, né, como é o caso aqui da própria Guerrilla 450, né, que seria a Hunter 450, né, e a ordem de chegada dessas motos nós não temos ainda, né, por enquanto a gente sabe, só que nós teremos a Shotgun, que já está marcada aí para vir para o Brasil, terminando o processo de homologação, e também a Himalayan 450, e você americano, qual dessas motos aqui será a sua moto? Você vai de Super Meteor 650, você está esperando a Himalayan 450, você tem interesse pela Classic 650, ou até mesmo por essa que estão chamando aqui de Bullet 650, então coloque aí nos seus comentários. O fato é que a Royal Enfield tem utilizado essas plataformas aí, principalmente a plataforma Jota, né, com essa nova motoca aí na casa das 350 cilindradas, nessa Bobber, Classic Bobber, mas também tem utilizado a plataforma 450 com outras motos, né, como é o exemplo da Guerrilla, que está aparecendo aqui para nós, mas principalmente a plataforma 650, né, que além de equipar já atualmente Interceptor, Continento GT, Super Meteor, a própria Hunter, aliás, a própria Shotgun 650, e agora mais, pelo menos, duas motocas aqui aparecendo como Classic 650 e Bullet 650, né, vamos esperar, tem também o Scrum 650, que eu esqueci de falar aqui, tem uma moto aqui que estão chamando de Scrum 650, esses nomes são especulativos ainda, né, mas vamos esperar que essas motos, certamente nos próximos anos, né, vamos colocar assim, serão lançadas e em algum momento chegarão por aqui, espero que antes do século XXIII ou XXII, tô brincando, beleza, americano, um abraço para você, chegou até aqui, se inscreve no vídeo, no vídeo é foda, né, cara, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, dá aquela moral para a gente aí, beleza, um abraço para você e daqui a pouco eu volto, tchau, tchau.